Bem, meu nome é Felipe, bem-vindo ao canal aí. Vamos agora para o nosso quinto exercício da nossa lista de Excel. Vamos ver o que ele pede. Elaborar a planilha abaixo, fazendo-se o que se pede. Fazer uma folha de pagamentos e calcular o novo salário baseado no aumento. Se o salário for menor ou igual a R$ 1.000, nós teremos um aumento de 40%. Se for maior que R$ 1.000, teremos um aumento de 30%. Os valores reais, R$ 360,00 e R$ 1.260,00 da primeira linha, também deverão ser calculados. Bom, ele deve ter botado esse aumento e esse novo salário. Para nós termos uma ideia de como vai ficar. Do salário do João dos Santos, que era de R$ 900,00, ele é menor que R$ 1.000,00. Então, provavelmente, sofreu um aumento de 40%. Esse aumento corresponde a esse valor aqui, R$ 360,00. E com o novo salário dele, com essa soma. Então, até R$ 1.000,00, 40%. Mais que R$ 1.000,00, teremos 30% no aumento do salário. Vamos aqui na nossa planilha, então. Já estamos aqui com o exercício. E a gente vai usar a função C. Percebe-se que ele usou se o salário for menor, se for maior. Então, você vindo aqui em dados. Não, na verdade, vindo aqui em fórmulas, desculpa. E vem aqui na parte de lógica. Você vai ver que nós temos uma função. A função C. Verifique se uma condição foi satisfeita. E retorna um valor C verdadeiro. E retorna outro C se for falso. Aqui, a gente vai usar a fórmula de dois C's. Por quê? Se for menor ou se for maior. São dois usos da fórmula C. Um dentro do outro. Mas como isso vai ficar? A gente vai pegar o sinal de igual. Vamos pegar o nosso primeiro C. Então, se o salário do João dos Santos for menor ou igual a R$ 1.000,00. A gente vai pegar o salário dele. E vamos multiplicar por 40%. E se não for? Então, a gente vai usar outra fórmula C. Se for... Se o salário dele for maior ou igual a R$ 1.000,00. Nós vamos pegar o salário dele. E vamos multiplicar por 30%. Se for falso, eu não quero que ele faça nada. Eu vou deixar em branco essa terceira alternativa ali. Ele mostra aqui. Eu não preenchi um terceiro parênteses. Ele pede se eu aceito essa corresão. Eu falo aceito. Aí você vê que aparece o nosso 360 aqui novamente. Do que tinha lá na fórmula. Eu até botei aqui o gabarito. Você vê que ele está idêntico. Vou até apagar aqui. E aí, qual é o novo salário agora? Simples. É nós pegarmos o nosso salário. E somarmos com o nosso aumento. Ou a gente pode usar também nossa função soma. Está aí. R$ 1.260,00. Vamos pegar esse valor aqui. E vamos arrastar. Eu quero saber o aumento de todos. Você vê que a função ali se comporta normalmente. Com os nossos respectivos salários aqui. Com as respectivas condições. Vou centralizar isso aqui. Acredito que assim fica melhor. E claro, vamos somar também os nossos novos salários. Então, o maior salário aqui é o do lambaril do peixe. E o menor é o do da Silvia Helena Santos, né? Então, é isso, pessoal. Esse exercício aqui é um tipo de exercício da função C. Muito pedido aí nos processos seletivos que você pode vier a fazer. É uma função indispensável. Até a próxima, pessoal. Até o próximo exercício aí. E aí E aí Tchau.